Misericórdia pra quem tentou Quebrar o cabo do machado de Xangô Misericórdia pra quem tentou Quebrar o cabo do machado de Xangô O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá Misericórdia pra quem tentou Lembrar o cabo do machado de Xangô Misericórdia pra quem tentou Lembrar o cabo do machado de Xangô O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá Misericórdia pra quem tentou Lembrar o cabo do machado de Xangô Misericórdia pra quem tentou Lembrar o cabo do machado de Xangô O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá Misericórdia pra quem tentou Lembrar o cabo do machado de Xangô Misericórdia pra quem tentou Lembrar o cabo do machado de Xangô O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá O machado tava quieto, quem mandou tentar quebrar Agora sente o peso do cajado de Oxalá Efe! Cáxuê! Legenda por Sônia Ruberti